Fala galera, Zanitz aqui, galera olha só, estou trazendo Seraph in the Darkness, um novo game NFT que liberou acesso para nós para fazer o beta teste Então, vamos ver como o jogo está saindo, isso aqui vão ser as primeiras impressões E vamos ver qualquer coisa que vocês quiserem que eu traga um guia de classe para vocês, para vocês verem como é que o jogo está com outras classes Eu fiz essa aqui, é a Maga, deixa eu ver aqui Só estava liberado os três, que é ela, a Valkyria A Maga, Sorceress e o Barbarian Então, Necromancer e esse outro aqui, que eu não sei o que é Não estão liberados aí galera, para a gente testar agora no beta, só essas três classes Então, peguei a Maguinha aí e vamos dar uma olhada aí, vamos ver como é que está o jogo Ele é feito no molde do Diablo, né Acredito que seja lá para o Diablo 3 Que as imagens não são tão boas assim que nem o Diablo 4, né Mas, aparentemente o jogo está bem fluidinho É só clicar ali e seguir os passos, né galera Vamos lá, né Ele deixa ali certinho no que você tem que clicar Aí liberou o mapão aqui, né Vamos nessa Nós tentamos encontrar em contato com Zaire, mas Alberto's advance party saiu e perdeu o caminho Pega esse, né Tá com cara de dar mais dano Seria interessante se saísse esse mapa aí da frente, né Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Aí complicou hein? Esqueci de colocar a arma mano Deixa eu sair para o vazado aqui Esquilzinhas de gelo Mas não dá para colocar Skill de Light e Skill de Fogo Não sei como é que coloca ainda hein? Hum Não sei como é que fica Não sei como é que fica Vamos lá agora Vamos lá agora Não sei como é que fica Ganhar um buffzinho da torre Agora sim Gelo Fogo e Raio Beleza Vamos lá 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 Beleza Beleza Anelzinho Vamos lá Vamos lá Põe Vamos lá Vamos lá Vou aqui Vamos lá Vamos lá Portal ativo Encher a vida Dá pra quebrar isso aqui Dá um boss aí Dá pra ver Beleza! Beleza! Não tem mais espaço no inventário Pega esse pergaminho Não tem mais Não tem mais Não tem mais Pode de mana Pode de mana Voltzinho Vamos ver outra skill aí Essa aqui talvez Não dá pra escolher Mas... Vem! 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 Vamos lá. Vamos lá. Uma luva show de bola. Vamos lá. 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 É um sorriso que você voltou em segurança. O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que o ideal mesmo é guardar os itens melhor, né? Aqueles azulzinhos, roxinhos. Tchau, tchau. Não sei pra que que serve isso. Vamos vender tudo esse negócio aí pra não ficar pegando espaço. Vamos subir ali. Agamon once mentioned his hometown to me, mas ele nunca disse que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui deve ser alguma coisa importante, hein, cara. Deixar no inventário. Tchau. 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 Me genera HP ainda. Só que... Duas mãos, né, cara? Acho que eu vou ficar desse jeito aí. Faltou uma bota aí. Tá. Pra melhorar os equipamentos... Beleza. ... Assim... Tchau. ... Seguindo. Seguindo. Tchau. ... E... ... ... ... Tirar aquele mapa dali né cara Vambora aqui já ó Pegar o buffzinho 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 Pegar o buffало Pegar o buffzinho Sist fum Um potezinho sempre bom pelo. C'mon! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, uma questzinha secundária. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.